E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e vamos lá, vamos reforçar alguns dados aqui sobre violência doméstica infantil. O Anderson conseguiu aqui o pdf do estudo que foi feito, de uns dados que eu tinha trazido aí em um vídeo passado que eu falei sobre violência. E a gente falou sobre a prevalência até de violência sexual, você coloca estupro, você coloca tudo pelo meio. Pelas mulheres, no caso mães, o estudo aqui visa, é um estudo de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. E cara, é muito interessante aqui os dados, a gente vai dar uma analisada nesses dados aqui, tá certo? E vamos comentar algumas coisas, né? Porque o que acontece? Quando a gente vai conversar com as pessoas sobre esses assuntos, não, né? Um exemplo, na questão de pedofilia, existe no imaginário popular que a maioria de quem pratica pedofilia são os homens. Isso é mentira, né? Quer dizer, não é a prática em si, a prática já vai para estupro de vulnerável, tá? Então, quem mais pratica estupro de vulnerável são os homens, e não é verdade, não é verdade. São as mulheres, principalmente as mães, certo? Isso aqui é difícil, é duro, mas... E aí, agora as pesquisas não valem mais? Porque você não vê, você não sente? Que a maioria das pessoas se baseiam nisso. Ah, mas não é minha realidade. Ok, ok, mas é realidade de milhares e milhares de crianças, certo? E você sabe o que é engraçado nisso tudo? Que quando você vai para a mídia, está falando lá de... Um exemplo, você vai pegar as políticas públicas, né? Mulheres e meninas, né? População negra, você vai ver aqui, a maioria das vítimas são brancos. É, a maioria não, absoluta, mas em porcentagem são brancos. E o número de violência, a violência atinge mais os meninos do que as meninas. Então, você percebe o quanto diabólico, maquiavélico é isso? Você vê claramente eles falando, a política é para mulheres e meninas, né? Claro, isso vem de fora, vem da ONU, e aqui todo mundo abraça. Ou é obrigado a abraçar, seja por agenda ou não. Quer dizer, olha a faça que a gente está vivendo, né, pessoal? Olha a faça. Aí tem uma matéria da Globo, né? Você tem essa matéria da Globo aqui. Ela foi atualizada agora, né? Ela foi reatualizada, então tem alguma coisa nova aqui. Vamos dar uma lida na matéria da Globo e depois a gente passa aqui para o PDF do estudo, tá? Para o gráfico do estudo, certo? Tá, por incrível que pareça, aqui não abre, eu vou ter que fazer um download disso. Tá, eu vou fazer o download, vai ser melhor. Ah tá, ele já abre aqui na página, ok, beleza, ótimo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui a matéria da Globo. Com certeza utilizou desse estudo aqui, tá? Para falar sobre, ó. A violência no Brasil afeta a vida de familiares de crianças com consequências emocionais, sociais e econômicas de longo prazo. Apenas no primeiro semestre de 2022 foram registradas 122 mil violações contra crianças de até 6 anos, cerca de 84% delas cometidas por familiares, mãe, pai, madraste, padraste ou avós. Revelou o estudo Prevenção da Violência contra Criança, lançado pelo Comitê Científico do Núcleo de Ciência pela Infância, NCPI. Ou seja, um órgão do governo, tá? Vamos lá. Pessoal, lembrando aí, tá? Quem quiser se tornar membro e participar do nosso grupo de apoiadores, tá aí. É só se tornar membro no canal ou alguma contribuição, tá a nossa chave fixa na descrição, beleza? Vamos continuar aqui. Outro recorte mostra que em 2021, um quarto de crianças brasileiras vítimas de maus tratos eram menores de 5 anos. A pesquisa foi realizada com base em um estudo do DISC-100, Serviço Vinculado ao Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos. Quer dizer, aí você vê como eles são maquiavélicos, né? Quer dizer, que o DISC-100, certo? Para proteger a família é o quê? É mulher. Da família dos direitos humanos anuários. Quer dizer, vamos dizer assim, o foco ali seria proteger mulher, depois família, né? Porque, bom, família parece que não inclui mulher, né? Ou ela é grande demais para comportar nenhuma família. E aí vem os direitos humanos e tal. Claro que homem não é humano, por isso não tem direito, né? Porque não vale para homem. A violência contra a criança no ambiente familiar tem impacto negativo a curto, médio e longo prazo na saúde física e mental das vítimas e em suas práticas parentais futuras, o que pode levar a um ciclo intergeracional de violência. Explica Maria Beatriz Linhares, professora associada, sênior da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto na Universidade de São Paulo, na USP, né? E coordenadora do estudo, tá? Aí aqui eles vão falar aqui, ó. Na maioria dos casos, a violência contra a criança registrados, os agressores eram conhecidos dos pequenos. Em 2021, 58.7% das violações são realizadas pela mãe. Aí tu pensa, ah, então os pais há uns 39%, 17% pelos pais, 5.5% pelo pai, 5.5% para dar cima das... Isso que eu acho um erro brutal, grotesco da pesquisa. Eu entendo que eles têm recursos poucos, então, como um número assustador, são os números de mães praticando essa violência. E óbvio que o convívio maior é entre pai e mãe, mas eu acho que num país como o Brasil, que é onde você tem uma enxurrada de mãe solteira, né? Representando aí, sei lá, mais de 30% da população ou mais. Mas, eu acho que focar em madrasta também seria interessante, certo? Porque madrasta também é mãe, tá? Então, assim, focar, eu tô falando num número separado e não colocar tudo junto. Porque, com certeza, aqui, entre madrasta e padrasta, a madrasta vai cometer mais violência. Entre avós e avós, as avós vão cometer mais violência. Isso é um fato. Só isso aqui não é achismo, não. Isso aqui é uma amostragem, tanto de estudos científicos, de pesquisas, quanto a gente vê no dia a dia, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Vocês mesmo podem chegar aí e falar sobre isso. No primeiro semestre de 2022, o índice registrou mais de 57% das mães, 18% para os pais e 5% para padrasta e 4%. E, ou seja, esse é um número crescente, não é um número que diminui, tá? A professora Maria Beatriz explica, porém, que ao analisar esse dado, é preciso levar em conta a proporção de tempo... Cara, não é... Ó, eu vou dar uma olhada lá no... A gente vai dar uma olhada lá no PDF. Eu não sei se a informação que tá lá no estudo é essa, realmente, tá? Ó, a professora Maria Beatriz explica, porém, que ao analisar esse dado, é preciso levar em conta a proporção de tempo em que as crianças ficam sobre os cuidados das figuras maternas. Ou seja, é... Vamos dizer assim, eles estão dizendo... Não, temos que levar em consideração que esse número é muito alto porque as mães passam mais tempo com as crianças. Cara, isso não é motivo. Isso não é motivo para criar e causar violência. Até porque, quando a gente tá falando dessa violência aqui de 58%, 58, 57%, a depender do ano, o que a gente tá colocando aqui no meio? Estupro também. Calma aí. Elas estupraram porque passaram mais tempo com a criança? Essa é a justificativa? Poxa, é importante atentar que a violência contra a criança no âmbito familiar, na maioria das vezes, é realizada pelo parente mais próximo, que cuida do pequeno no cotidiano e participa da rotina. Quer dizer, uma coisa que deveria diminuir porque você tem um apego maior é o que causa a violência. Então, qual seria a solução, doutora? Que as mães não fossem próximas e cuidassem e tivessem rotina com as crianças? É isso? Porra, que tipo de maluquice é essa, mano? Quer dizer, eles estão justificando a violência porque a mãe passa mais tempo com a criança. Ah, pelo amor de Deus, né, pessoal? As figuras femininas como mães e avós ainda são as que mais ocupam esse papel. Por isso que eu falei, ó. Pra que colocaram junto aqui? Não era pra ter colocado junto. Então, nesses dados, de as mães serem as principais agressoras, precisa ser olhado com muito cuidado. Como? Como? E relativizado ao tempo em que a criança fica com cada um de seus cuidadores. Cara, isso aqui não faz sentido. Quer dizer, eles estão dizendo, pessoal, que a violência só existe porque a mãe passa muito tempo com a criança. Pelo amor de Deus. Não é o temperamento, o comportamento. Não é essa liberdade que a mulher tem pra fazer tudo e ser justificado. Não é o fato de as mulheres não serem preparadas pro lar. Nada disso. O problema é o tempo. Vamos pros dados aqui. Aí você tem os dados aqui, que é da pesquisa, tá? Vamos lá pra informação. Deixa eu ver se eu acho a informação supra citada aqui. Não, tá errado isso aqui. Ah, tá. Eu cliquei em outro lugar. Vamos abrir no LibreOffice aqui. Eu vou mostrar um negócio pra vocês. Tá, vamos lá. Aqui, é essa aqui mesmo. Deixa eu ver que página tá isso aqui. Tá pequeno. Vamos aumentar um pouco aqui. Ah, tá. Tá aqui. Ó. É grande, tá pessoal. Pô, eu deveria passar automático isso aqui. Tá, aqui a gente tem o dado interessante aqui. Mas não é esse que eu quero ver não. Tá, veja isso aqui, ó. Faixa etária de sexo, raça, cor das crianças e adolescentes vítimas de estupro de vulnerável até os 13 anos por sexo no Brasil. Pessoal, olha esse número aqui. Faça o cálculo aí. Faça o cálculo aí. Faça o cálculo aí. Tá. Qual é a diferença que você vê aqui? Tá. Um exemplo, a gente pega aqui, ó. A gente pega aqui, ó. Se você for pegar aqui, ó. Meninas, tá. Você pega 58,8. É isso. Mais 28.7. Mais 15,5. Ah, tá. Aqui tá medido por faixa etária, tá? Por faixa etária. Então, você vê o seguinte, os meninos mais novos são alvos maiores de abuso, de estupro, de vulnerável contra as meninas pela faixa de idade. Então, os meninos de 0 a 4 anos são mais abusados do que as meninas de 0 a 4 anos, 10% a mais. Os meninos de 5 a 9 anos são mais abusados, quase que o dobro das meninas. Aí, quando passa pra essa idade aqui, de idade de maturidade sexual, existe uma preferência pelas meninas, tá? É, aí, ó. Nas meninas, há uma distribuição equitativa dos estupros de vulnerável entre os 9 anos e entre os 10 e 13. Nos meninos, por sua vez, existe também uma porcentagem alta na infância, de 0 a 9, 71%, de menina a partir dos 10 anos para 28. No que se refere à raça-cosa, os estupros de vulneráveis registrados parecem predominantes em crianças brancas. Ué, mas não são os negros que mais sofrem e tal? Beleza, é um número virtualmente igual aqui, se você for analisar. Não entra nem na margem de erro, mas, tá? No terceiro dígito, você tem, sim, uma diferença. Não adianta. E, óbvio que eles destacam isso, né? Podem não refletir as ocorrências de fato nas crianças indígenas e de cor amarela, certo? Aqui não entrou o censo das crianças indígenas. Não deve ser uma coisa de fácil acesso. Aqui, ó. Distribuição de crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos por faixa etária. Tá? Então, você tem a faixa etária dessas crianças. Tá certo? Aqui, 62% de crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos tem, né? Que é a primeira idade, entre 0 e 9 anos. 26% possui entre 0 e 4. Um dado muito alarmante, porque nessa fase as crianças têm dificuldade de reagir e se queixar, tá? Sobre a violência que sofrem. E eu te garanto que, sei lá, 99% dessa faixa etária aqui vai ser as mães, tá? É... Ah, eu pensei que era editável aqui, o coisa não é não. O pico etário das vítimas está entre 6 aos 6 anos. Tá, beleza. Ó, crianças de 0 a 9 vítimas de maus-tratos por faixa etária do sexo, raça e cor. Aí aqui a gente pega, de novo, crianças, é... É... Vamos lá. É... Brancos. E outros. Galera, 61.9, 63.3, de 0 a 4 e de 5 a 9, respectivamente. Não, faz sentido. A não ser um lobby maquiavélico. Um lobby progressista. Você vê, as crianças brancas, elas sofrem mais violência. O dobro do que crianças negras. Cara, é engraçado. Eu queria estar com esse infográfico aqui na mão, esse PDF na mão. Conversando com uma amiga da minha irmã. Eu queria ver o que ela ia me falar aqui. Aí a gente vai aqui para esse outro aqui. Galera, é grande, tá? Mas aí vocês depois... Vai estar no grupo de apoiadores. Eu não sei se tem um link. Se tiver o link, eu vou pedir para o ente se eu colocar lá para mim. Tá? Ó, olha isso aqui, ó. Sexo dos autores de crimes de maus-tratos quanto a criança de 0 a 9 anos por faixa etária. Aí você, ó. Criança, feminino. Criança, masculino. Mãe. Tá? No caso, é criança. É de 0 a 4 e de 5 a 9, que não é o sexo da criança não, tá? Aqui é quem pratica a violência. Mãe, pai. Certo? Na primeira idade. De 0 a 4. A mãe pratica 68.4 da violência. E de 0 a 5 a 9 anos, a mãe pratica... E galera, eu não confio nesse número aqui, tá? Pô, aí... Pô, Gideão. Pô, Gideão. Você não... Galera, porra, a gente tá vivendo um país das falsas acusações. Galera, vocês esqueceram disso? Vocês esqueceram que as mulheres praticam 80% das falsas acusações? Mais de 80%? Então, mesmo esse número aqui, galera... Isso aqui pode ser muito maior do que vocês... É muito maior. Não é que pode, não. É muito maior do que isso aqui. Entendeu? Agora, olha a análise aqui do estudo. Os crimes de maus-tratos são cometidos predominantemente por pessoas do sexo feminino. Deve-se notar que esse dado não está relativizado pela proporção de tempo. Cara, vocês estão entendendo o que a Rede Globo fez? Vocês entenderam por que eu vim ler isso aqui? Olha o que o estudo tá falando. Deve-se notar que esse dado não está relativizando pela proporção de tempo em que as crianças ficam sob o cuidado de pessoas do sexo feminino. Ou seja, o estudo, ele não está levando em consideração que é a mãe que fica. Ele não está relativizando isso. Ah, veja bem. A violência acontece com as crianças. As mulheres praticam mais violência com as crianças porque elas ficam mais tempo com a criança. O estudo, ele deixa claro que não estamos relativizando a violência pela proporção de tempo em que as crianças ficam com as mães. Não estamos, tá? Isso aqui é independente disso. Entendeu? A gente não está tentando justificar que a mulher pratica mais violência porque fica mais tempo com a criança. Aí vem a sacana da Rede Globo, pega um analista do caralho lá e me fala um negócio desse. Ao analisar os cuidadores que cometem agressões, a pesquisadora indica, não é a pesquisa, pessoal, essa pesquisadora não é a do estudo, tá? Ela indica que apontam risco de comportamento violento, tá? Ela indica que existem vários indicadores que apontam risco de comportamento violento contra a criança. Alguns fatores são problemas de saúde mental. Galera, galera, o estudo falou que não estamos relativizando. Tá? Aqui, ó. Maria Beatriz explica. Quem é essa Maria Beatriz? Quem é essa Maria Beatriz? Vamos voltar aqui. Vai lá, vai lá. Tá, você tem aqui, ó, membros do comitê científico, tá? Tem essa Maria Beatriz Linhares aqui. Só que, essa Maria Beatriz Linhares, ela vai lá, ela dá entrevista para a Rede Globo, correto? Ela dá entrevista para a Rede Globo. Só que o que é que ela faz? Ela faz algo que o estudo, claramente, não está defendendo aqui, tá? Então, você, ó, deve-se notar que esse dado não está relativizando. Relativizado, ó. Não é estar relativizando, não. Ele não está relativizado pela proporção, ou seja, ele não está levando em consideração o tempo que a criança passa com um dos pais, tá? Ele só está pegando o dado cru. E o dado cru é isso aí. As mulheres praticam mais violência. Aí você vem à Rede Globo fazer uma matéria dessa, cara. Ó. Na maioria dos casos, a violência contra crianças registradas, os agressores eram conhecidos dos pequenos. 58% da violação realizada pela mãe, tá? Beleza. A professora Maria Beatriz explica, porém, que ao analisar esse dado, é preciso levar em conta a proporção de tempo. É preciso levar em conta a proporção de tempo? Se o mesmo estudo ao qual a cidadora faz parte, tá dizendo que, é... Deve-se notar que esse dado não está relativizado pela proporção. Ele não está. Por que tem que levar em consideração agora, doutora, o Rei de Globo? Não sei quem fez essa patifaria. É um problema de violência. A gente não tá tentando aqui, é... 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 No estudo, é... em querer resolver o problema? Ok. Mas esse não é o motivo. Passar mais tempo com a criança não é o motivo de maior violência, pessoal. Pelo amor de Deus. Não é. Entendeu? Não é motivo. Mas, enfim. Então, vocês pegaram aí, ó. Medidas de prevenção, tal, tal. Beleza. Não importa aqui mais, porque o que importa aqui é os dados crus, pessoal. Os dados crus de violência. Perfil das crianças de 0 a 11 anos, vítimas de morte violenta intencional. E aí, detalhe, vamos lá. Quem mais morreu? Meninos. Como eu já trouxe diversos dados. Como a gente vê aí as notícias pipocando. As mães matam mais os meninos. Principalmente, né, vou lançar essa polêmica aqui, se for casal lésbico. E tem que ter uma crueldade pelo meio. Você não tem dados não, tá? É a amostragem de pesquisas que a gente lê aqui no canal. Não tem dados assim, feitos. Talvez tenha, mas não achei dados sobre isso. Meninos morrem mais, pessoal. Mas, as políticas públicas de prevenção contra a violência. Mulheres e meninas. É justo isso? Ó, veja esse adendo deles aqui, ó. Que eu falo pra vocês que os números são bem maiores, ó. Os dados estatísticos sobre a violência contra criança e adolescente no Brasil são alarmantes e revelam a ordem da grandeza do problema. Entretanto, tais indicadores devem ser analisados com cautela, sujeitos a ponderação, metodológicas e de acuidade de informação. Os dados são estimativas que nem sempre consegue assegurar a representatividade populacional e podem estar subregistrados. Ou seja, está abaixo do que realmente acontece, tá? Sub, pessoal. Sub é abaixo, sub é acima. Está subregistrados. E subnotificados. Como mencionado, a subnotificação se tornou, tornou-se especialmente preocupante no período de 2020 e 2021, quando as medidas de isolamento social por causa do Covid impuseram grandes restrições de modalidade à população e o funcionamento de escolas, postos de saúde e outros serviços. Portanto, os dados de violência contra a criança podem estar subregistrados e subnotificados e, portanto, podem ser piores do que registrados oficialmente. Imagina a bagaceira que não rolou na pandemia. Vocês lembram da quantidade de falsas denúncias de violência doméstica? O tanto que estourou na pandemia? No plano conceitual, faltam definições operacionais e claras sobre os tipos de denúncia e violação. Há exemplos do que significa insubstência afetiva intelectual ou autonomia de vontade. Por vezes, o contexto de agressão em ambientes públicos ou privados também são claramente identificados. Não são claramente identificados. Os dados anuais nem sempre seguem as mesmas categorias de classificação das diferentes formas de violência contra a criança, o que dificulta comparações ao longo dos anos. No caso aqui é a revisão de pares, tá? Mas, esse dado está muito bom. Parabéns pela equipe, por não se intimidar, não serem tímidos em falar a real e não tentar justificar a violência feminina, né? Beleza, aqui é a parte... Tem bastante coisa aqui, eu acho que são os comentários deles, tá? Aqui vai falar sobre a lei de proteção à criança, lei Henry Borel, está falando das outras leis, tá? Henry Borel, eu já falei aqui, o caso no canal, procura aí. Henry Borel, tá? Vocês procuram aí, eu falei sobre o caso do Henry Borel, a mãe, tá? A mãe junto com o padrasto lá, o médico Jairinho, né? Isso, o médico Jairinho, certo? Tá? Então, é um artigo interessante, para quem quiser dar uma lida, tá aí, tá? Então, tá aí, fiz minha contribuição sobre, mais uma questão sobre os dados. Dados tem, pessoal, dados tem, vocês só negam. Eu falo vocês, as pessoas que vêm criticar a gente. Dados tem mais... E não precisa... E, sinceramente, precisa de dados para você ver o que está acontecendo no dia a dia? É só você abrir o olho. É só você não ser negligente. É só você não ser neliente acerca das coisas. É só você ter um pouco de empatia pelas crianças e pelos seres humanos. E você vai ver o quanto mulher, infelizmente, é violenta. Seja pelo motivo que for. E sempre é motivo torpe. É a capação da suposta liberdade que ela acha que ela deve ter acima de tudo, né? Que os prazeres e os desejos dela devem estar acima de tudo. Está cansada de ser mãe, está cansada de ser mulher, né? Mas na hora de assumir a responsabilidade, na hora de gemer gostosinho, estava lá. Não é isso? Tem que assumir a responsabilidade. Essa é a realidade. Está certo? Então, está aí. De novo, eu não sei se tem um link. Se tiver um link, eu vou pedir para o Anderson colocar aí para me fixar. Está no comentário. Se não, o PDF vai estar lá no grupo. Está fixado no grupo de apoiadores. É um incentivo também para vocês me ajudar. Pessoal, cincão por mês, tá? Vocês se tornam membro aí. Tenham acesso ao nosso grupo. Há vídeos antecipados, entendeu? Como esse aqui. Resumindo, serão de forma antecipada o vídeo. E já ajuda o canal. E ajuda a gente a continuar aqui também. E, obviamente, né? Vocês têm informação aí de qualidade. A gente troca ideia sobre esses dados, sobre essa conversa, que vocês, infelizmente, não vão ter em outros canais. Eu não falo isso para me achar, não, pessoal. Eu estou falando isso com infelicidade, que eu queria que mais pessoas tivessem a coragem de fazer o trabalho que eu estou fazendo aqui, de denunciar, dar a cara mesmo, denunciar e acabou. Entendeu? Mas, enfim. Então é isso aí. Curte, comente, compartilhe. Valeu. E até o próximo vídeo.